Olha, o que eu diria para outras mulheres e meninas, de verdade, foram três coisinhas que eu aprendi na minha vida e que serviu para muita coisa. Primeira coisa, seja apaixonada pelo que você faz. Então, eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você tem um superpoder, tá? Então, descubra o que é que é, qual a característica de você, que você não tem dúvida de que você é incrível. E aí, foque nela até você ficar o dobro, o triplo, de boa. A segunda coisa é, curte a sua saúde mental. Tem muita coisa que acontece na gente de insegurança que não foi a gente que colocou. Mas, você não precisa lidar com isso sozinha para poder melhorar, tá? Busque ajuda. E a terceira coisa é, se rodeie de pessoas que te complementem. Às vezes, o problema é que a gente quer apoio de umas pessoas específicas e não apoio de pessoas que querem nos apoiar. Então, se abra e perceba que existem pessoas que são entusiastas, existem pessoas que acreditam em você, mesmo que não sejam as pessoas mais próximas, tá ligado? Porque é assim, se você quiser ir rápido, você pode até ir sozinha, mas se você quiser ir longe, tem que ir em breve.